Gastei de tudo que eu tinha, mas eu consegui comprar. Eita. Aí eu fui e dei um box numa... Aí eu fui vendendo as caixas. Tava três... Oh, cinco pila a cada caixa. Cinco pila a cada caixa, mano. Uma delícia de valor isso. O problema é que tem dois outros médicos te curando. É só esse o único problema. Aí... Não, é que aí a cura diminui pra caramba o negócio. Dá de demo? Tá. Ah, tá. Aí... É... Eu vendi... Eu peguei uma caixa e abri ela. Deu uma arma de 17 pila. Eu fiquei, mano... Beleza. Bora. Pera aí. Já vou logo te avisando. Eu não sei o que eu tô fazendo. Pega a Heavy. Não precisa saber o que tá fazendo. Só tirando. Eu não sei o que eu estou fazendo. Pega a Heavy. Vamos lá. Olha o Scottzinho. Olha o Scottzinho. De três kills. Poxa. Acabou o Uber na hora. Olha. Ah. Não deu. De três kills quando você tá em Uber. Acho que eu vou pegar a Quick. Vai ser melhor. Também, eu acho. Deixa eu lá pegar a Quick. Eu prefiro a Quick do que o Uber normal. Pelo servidor da Valve. Pelo servidor da Valve, mas é até jogável. Isso aqui é estranho. É, dependendo do servidor da Valve, é até que é jogável. Tem que ficar gostoso. Mano, esse calor tá me matando, velho. Socorro, Spy. E o ventilador? Não tem ventilador, não? Tenho, tá do meu lado. Mesmo assim, ainda tô morrendo aos poucos. Fica quieto, moleque. Se é que é cura, você fica quieto. Você não fica pulando de um lado pra cá. O cara fica Meric, Meric pulando que nem um retardado. Como que eu vou curar alguém? Tem uma... É lá, Geek. Chicão, deslaguei. Eu também laguei. Ai. Vamos, Chicão. Vai, Chicão. Não, não desce. Vai, Chicão. Não, não desce. Vai, 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 vai. Mata, mata. Dois. Ai, eu devo ter perdido a conexão. Não tá registrando. Realmente, nigga? Realmente? Não deu. Ele não registrou. Você matou três, mas ele não pegou. Será que tem que ser com o Uber normal, mano? Só falta ter que ser Uber normal. Sério, mano? Eu vou pegar Uber normal aqui. Não, não devia. É Uber. Uber é Uber. Estranho. Estranho mesmo. Ah, mano. Ah, mano. Deixa eu reentrar no servidor. É só tu garantir. Realmente, nigga? Realmente, realmente, nigga? Opa, não é minha, não. Lógico que é que sou, mano. Você é comunista? E aí? E aí? E aí? Estou brincando. Por favor, não me mata. Ei. Não me torture. Não enfie paletes de barco das minhas unhas. E chuta. Ah! Tá achando muito Lost. Eu nunca vi Lost, mano. Sei lá, o pessoal falou que o final é tão bosta que eu até perdi a vontade. Ah, não. É que assim, o pessoal esperava outra coisa do final. E que o final, ele tem mais... Ele basicamente tem dois sentidos. O final, ele tem dois possíveis sentidos. Vou pegar crítico, beleza? Pra você dar no Uber, assim, de crítico no Heavy, vai ser uma delícia. Pou. Pega o Scout aí. Não, não, não. Vamos formar esse Uber. Eu quero sair logo daqui. Farma esse Uber. Pega o Scoutzinho com o Boston Bashar ou o Demoman aí. Deixa eu ver se eu tenho o Boston Bashar. Ah, você tem Stick. Vê se me cura, hein, porra. Eu me dou um auto crítico, mano. Como assim? É uma delícia, tipo, se dar crítico. Isso é muito masoquista, cara. Já deu, pega lá. Isso é ridículo, velho. É, meu colher é Charged. Charged, eu estou full Charged. Eu estou totalmente carregado. Estou carregado. Vai, Guilda. Ainda. Olha o Fedex, mano. Fedex, tá? Tá nos Fedex aí. Ou por aqui ou por ali. Olha o páreo atrás. O que é o Sinat? O que é o Sinat que é da vida? Já morri aí, cara. Olha o Pirate. Ai, 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 morri. Sério? Morri. Melhor Heavy de 2015. Eu tomei... Como é essa? Aninho. Que medalhinha é essa, senhor? Galhinha? Que galhinha? Medalhinha. Medalhinha. Galhinha. Galhinha. Eu ganhei uma galhinha. Que galhinha, velho. Tá, mas é um Piru, mano. É você. Verdade. Cadê você? Morreu? Eu estou na base. Ah, você está na base. Eu estou ouvindo um Heavy atirando para lá. Eu avancei. Ah, tá. Eu estava ouvindo outro Heavy ele atirando. Aí eu... Ah, eu acho que está para frente. Vamos lá. Eles têm um Heavy com... A douradinha. Cuidado. Fica tomando dano aí. Pé carrega rápido. Ei. Nossa. Como assim, cara? Tem uma... Ah, Chico. Como assim tem uma Sentra ali, caramba? Como assim, mano? Cara, não tem ideia. Por que é que tem uma Sentra ali? Tudo isso é assim. Vou embora. Estou vazando. Estou chegando. Mas não são Dubbo aí. Quase. é crítico é crítico deles em cuidado que tem um révei deu ruim deu ruim temos o super tem munição vai e não quer registrar é uma triste velho nem vem então não quer registrar mano será que será que ele tá de frescura que tem tudo normal será não é o que tá feito com o santos com o crítico hum ah mano eu vou pegar medigam normal ele fala ele fala ele fala uber para mim é qualquer um exatamente nossa de comunista e morri pronto o cara é heavy hop isso top pocket in the review moron naem nish da e o jogo é normal se não for agora é questão do servidor eu vou trocar vai acabar o bagulho mano vamos lá chico vamos lá faltando 20 segundos that's right vamos entregar o ponto a gente vai morrer ele vai beleza vamos lá ai ó o pai lá atrás deixa acabar vai que a gente vai ter mais tempo acabou e aí você não não vai ser lá ou vai trocar de mapa oi você falou no voce eu falei no voce aham ah eu dei alt tab ah não é meu tá no alt eu vou falar no jogo ah eu tô no alt tab ele ativa eu sou o melhor heavy mano o heavy mais bonito daqui é só aquele heavy com gibos com a medelha dela e btf o que é começando isso porque eu sou gordo eu vou fazer assim com todo mundo que pedir cura falar não só sacanagem ai nish da na ai eu acho que a gente vai ficar mais ou menos aqui aqui deve tá bom por isso a gente acha que aquele engenheiro do tipo da vez que tu chu eu achei que tá escrito o shunibio no nick dele e isso fica aí no canto e isso vem aí fachadinha se a space me protege desse jeitinho mesmo mano temos um páreo de marreta tu tem noção quanto isso é foda até ele é do tpf tá explicado e ele é do tpf team play first é uma banha iniciativa mano bora 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 cara tem Uber eu acho espera estão pulando aí vai liga alô rapaz agora tá registrando agora tá registrando mais um mais um já era tuu 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 ó o piru o piru porra mano não consegui catar aquele aquele médico que triste ele tinha Uber eu ia dropar ele né quer vazar daqui vamos para o pub normal não tem gostoso aqui os gringos jogam arroia entregar os brasileiros também deixa eu entregar meu contrato aqui peraí concilia ah credo nem para ser outra caixinha eu curro o time ou fico só em você? fica só em mim fica só em mim só em você só nessa margarina vamos lá ligar Uber nossa é melhor vai vai na tempo vai na tempo vai um peito ele morria mas beleza tudo bem né cara ele é spy eu quero Uber cara ele é spy cadê ele não sei velho não tenho nem ideia cadê spy porque ele não tem a faquinha normal porque ele perca o desguide eu quero pegar Uber aquele heavy ele tá fudido mas beleza não precisa me dar eu tô fazendo o Air Blast tem dois médicos que estão cuidando daquele heavy ah peguei cadê você? eu vou te achar cadê você? tô aqui achei vamo bora vem cá vem cá vem cá tem outro heavy ali em cima eu não sabia se era você ah não era o engenheiro eu tô colocando um modo em cima do heavy tá parecendo o tio ou é? isso céu não sei nossa esse ponto é meu Show you not bad! Show you not bad? É isso, né? Não, 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 não Corre, corre, corre Deu ruim Não, não, não Deu ruim Fire! Fire! Mano, eu sobrevivi Não! Você sobreviveu? Como assim você sobreviveu? Aí você morre logo depois? Eu fico com meu lanche, mano, eu to um spy nas minhas costas O Heavy lá por trás, ó Ai, mano, foi uma delícia É uma delícia quando o Heavy resolve Começar um doixezinho assim, tá sozinho ele E você tá na salinha invisível, mano Tem coisa mais delícia Eu vi aquilo, Lec Cadê? Vamos por cima aqui, vem cá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vou pegar aquele Heavy lá Daí tá por aqui Daí tá por aqui, né? Olha ele ali, ó Ué! Cadê ele? Correu Ah, o Lox ali Ele seguiu a gente Aham Ah, o Lox, o Lox seguiu nós Eu vi Vai Guilhota Pega o Heavy, pega o Heavy Ai Eu ia tentar pegar o Uber do Heavy Olha os caras lá no carrinho, olha os caras no carrinho Tá acabando a munição, vou recuar Ai Pega a munição do Heavy aqui embaixo Vou dar a volta ali por trás Vou dar a volta ali por trás Vou dar a volta ali por trás Ai Ele está vindo Vou ligar Foi Sheld Oh, não Oh Heavy, oh Heavy, oh Heavy Fudeu Ele vai se Heavy Derrubar ele Corre, Chico Jato 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 eu morri eu mudei de time por auto-balanço ah não vem para o meu time vem para o meu time eu não tem como é limão eu mato o red eu tô sendo estuprado por um sniper vem fazer glu glu aqui ó e aí e aí e aí fire igual centro hero e aí 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 e vamos entregar esse carrinho vai porque o time não vai entregar Ah, nãolarda! Vamos embora! O gearou! Sobrou nada para você De fato? Dado só Isso é tão louíssimo! Ai Sniper Ai Sniper Ai Sniper Oi! I like your outdated I like your outdated Ah, não deu! Eu não quero ir embora Eu não quero ir embora Eu não quero os outdated memes, eles são bonitos Não! Chico! O que? O que? Realmente? Eu não quero ir embora Eu não quero ir embora Eu não quero ir embora Btfo? O que significa btfo? Eu não falo tex Ok, e agora? Tô esperando, tô pulando no spawn aqui Ok Eu não quero ir embora Eu não quero ir embora Eu não quero ir embora Então... O que? O que? O que alguém aí falou? Não, eu só quero quem me dizer Eu não sei como fazer coisas de minha própria Mano Me dá pra vir Guilherme Pedo Pode vir agora Cancadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Eww, oh my god. Woman's best friend. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I killed you. I loved your outdated memes. Memes, the DNA of the soul. What do you know what's outdated? You're too young. Why would I be young? Out of ammo my friend, run. I love this doctor. We're my good team. This. Go eat a paper bag. I'm out. Don't run from me. Kill him! Kill him! Nooo! I'm going to take the other one. Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Kill him! Come on guys! Go Gilda! Push him! Hell yeah! Yeah, Metal Gear Rick. I don't, I don't do that. So I'm sorry. Where are you? Where are you? Where are you? What? I'm going to kill him. I'm going to kill him. I'm going to kill him. Maybe a little red. Hahaha. Haaahha. Tchau, tchau.